Bem, meu amigo de legenda, falamos ao vivo aqui do estádio Clementino Lima, onde daqui a pouco começam todas as emoções do futebol. Um grande jogo, uma grande festa, vai Xainain, o Vasco da Gama de Tupi. Eles vêm de mão dada, como se fosse a seleção brasileira na Copa do Trap, campeão mundial. Eles vêm bonito, todo mundo junto de mão dada. É a grande festa, é o nosso amigo, que estão aí os jogadores, como se fosse a Copa do Mundo de 2000, de 94, o ano do Tetra. É o sonho do X, isso aqui vem aí, a partir de novembro. Daqui a 10 meses o mundo inteiro vai parar para ver o Brasil jogar. E eles estão chegando aí de mão dada, com muita alegria, com muita raça, com muito amor. Futebol em legenda, aqui é emoção. 2022, catar o X, nós vamos buscar lá. Que bonito o futebol, haja coração. Está vindo aí o jogo, centro esportivo de Lagedo. Eles estão vindo aí, daqui a pouco eles estão chegando. Eles estão vindo daqui a pouco. É uma grande festa, é um grande momento, uma grande expectativa. Eles estão vindo aí, vem chegando aí. O centro esportivo de Lagedo está chegando. Eles estão subindo. Vão chegando no estádio. O estádio bonito. O estado de muita alegria. O momento de festa. Olha eles chegando aí. É os jogadores. Todos juntos, unidos com o irmão. Todo mundo junto, fazendo a festa. Está vindo aí os jogadores. É o momento de festa. É o centro esportivo de Lagedo. Eles estão chegando. Com muita alegria, com muita esperança, com muito amor. Vai ser um grande jogo. É o Vasco contra o centro esportivo de Lagedo. Estão chegando aí os jogadores. Junto fazendo a festa. Com muita raça, com muita alegria e com muito amor. É um grande jogo, é uma grande festa. É um grande espetáculo. Nesse estado lindo do futebol. Haja coração. É um momento de muita festa, de muita alegria, de muita raça. Um momento de muita expectativa. Um jogo de muita raça, de muita emoção. É o estádio Clementino de Lima. Aqui em Lagedo. Nesse campo especial, nesse campo bonito. Um momento. Um momento.